Olá pessoal, eu estou aqui hoje no bairro Água Verde, estou aqui com a Carol Maia. A gente recebeu diversas solicitações, você que anda aqui pelo bairro da Água Verde já deve ter reparado que houve uma substituição de semáforos e a gente recebeu diversas reclamações e pedidos de informação com relação a isso dos cidadãos e um desses pedidos foi feito pela Carol, né Carol? Isso, exatamente Amália. Eu passo bastante aqui no bairro e percebi que toda a extensão aqui da República Argentina, esquina ali com a Getúlio, aqui com a Angelônia também, reparei que tinham dois sinaleiros por lugar, assim, né? E um inclusive lacrado e eu não entendi, essa foi a questão que eu entrei em contato com vocês para entender a razão dessas trocas, porque eram os semáforos em perfeito estado, funcionando. Então eu queria saber por que a prefeitura vem trocando esses semáforos para a gente saber o motivo, porque aparentemente não há motivo, então fica gastando dinheiro público onde parece desnecessário. É, a gente também quis saber por que, né? Quando a gente recebeu essa demanda, a gente também quis entender o porquê da substituição desses semáforos, então a gente fez um pedido de informações oficial à prefeitura, que eu vou pedir para ser colocado aqui na tela, mas vocês vão ver que a gente perguntou, por exemplo, quantos semáforos seriam substituídos, o motivo dessa substituição e quanto isso iria custar. E a prefeitura, mais uma vez, infelizmente, nos respondeu de maneira super genérica e aí fica difícil a gente fazer o nosso papel de fiscalização, fica difícil a gente conseguir acesso à informação para a gente poder fiscalizar a prefeitura. Então a gente vai continuar solicitando, a gente vai continuar em cima desse caso para entender o real motivo da substituição desses semáforos, que foi ao longo de toda aqui a República Argentina, praticamente, né? E semáforos que estavam em perfeitas condições, né? Exatamente, não há motivo nenhum para a troca desses semáforos. Então, aparentemente, não há motivo e a gente quer entender o porquê. Então, prefeitura, a gente está esperando uma resposta séria de quantos semáforos foram substituídos, o custo dessa troca e o motivo real de porquê foi feita essa substituição. Acompanhe aqui na nossa página para vocês saberem os capítulos finais aí dessa história.